E com o nome, consertar o áudio, tá muito legal, a gente vai gravar um vídeo aqui desse jogo, porque pela capa lançou o Shaker 2 dele, então a gente vai ver como é que faz pra ir pra ele. Será que é continuação, Vini? Tipo, quando acontece aquilo ali e continua? Mas não, acho que vai receber aquele vídeo, vai receber aquele vídeo. Tchufu, tchufu. Capetinha, sem capetinha. Houve uma coisa que a gente falou. Vai olhar o capetinho. Tá, só parece que não apareceu rápido. Ah, tá, agora o capetinho pode aparecer. É, depois do primeiro pedido, o capetinho pode aparecer. Só que olhando a portinha, olha que o capetinho já aparece. O capetinho só aparece, é... Olha, porra, até forte. Mas ele só aparece... Mas tem que jogar safe, pra nós não podemos ver não, tem que jogar safe. Tá, vou olhar. Tem nada. Fudinho. Pronto. Quando você vai entregando aí, eu fiz o pijão, eu tô olhando. Tá. Ô, Vini, a gente podia testar, tipo, errar todos os pedidos. Não, eu tô aqui. Você quer refaz? Não, eu tô. Algum dia, a gente podia testar. Receber cliente. Ah, lá pra lá. Cliente, cliente, cliente. Agora eu vou olhar. Tá, sem capetinha. Vai, agora, olha pra você. Bédio, Bédio, Bédio. Capetinha, capetinha. Bédio, Bédio. Ó, o capeta aqui, Vini. Oxe, subiu. Eu nem peguei ele. Que porra. Vigão, vai pegar o ratinho na Bédio. Peguei o capeta. Tum, 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 tum. Eu acho que agora sobre você. Não, aparecer ele já, ele já sumiu. Tá, que bom. Enquanto isso, eu vou fritar o rato, viu? Fritei. Dessa vez você pega. Dá a comida 1. Dá a comida 1 pra ele. Vai, a comida 1 rato. Enquanto isso, eu tô fritando o rato. Fritei, tá bem fritadinho. Não, não pode. Peraí, ouvi. Você percebeu que esse aqui é o carro branco? E o carro do capeta é branco? Na segunda noite? Miguel. Eu, Miguel. A lixeira, a lixeira. Eu não sei o que eu pedi isso, porque é questão, né? Eu, o carro tá invisível pra mim. Você vai botar o lixo? Eu vou ficar olhando aquele capetinho. Capeta aqui, eu falei assim na minha frente, mas sumiu. Ó, Vini, vamos inventar um nome pra ele. Vamos inventar o nome dele de sorrisinho. Sorrisinho. Sorrisinho? Não, não. Eu não contei o sorrisinho no capeta. Fudium. Aqui, Fudium. Sorrisinho. O nome dele é sorrisinho capetinha. Sorrisinho capetinha. Vou trocar ele de capeta, mas eu faço. E aí, eu faço na primeira vez. Noite 2, Coco. Eu começo olhando se tem capetinho, não tem capetinho. Nessa noite não tem capetinha, não, Vini. Só tem o capetinho do carro. É. Talvez pode ter. Vai que tem. Tem, não. Ah, não, mas o jogo atualizou. Aí pode ter, né? Vai. Ele está... Oxi. O bag, o bag. Como? Como? Ô, Vini, você percebeu que antes dele aparecer, apareceu... Ele está lá fora? Vai logo. Tá, tá. Vai logo, Vini. Tá. Não tem nem esse poder. Você vai ter que falar isso, Miguel. Agora eu vou perturbar. Não, ô, Vini, mas é sério. Quando eu fui ver ali, na telinha, apareceu. Ele estava lá fora bem rápido. E apareceu... É... Limpar o bag. Ô, Vini, mas é brincadeira. Eu vi isso mesmo. Tá, limpa, 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 minha. Pititinha, pititinha. Vamos todos cozinhar. Vamos cozinhar o rato que está morto. Vamos lá. Pronto. Tá, acabou. Você já terminou, não foi? É. E, Vini, ele não está lá fora, viu? Eu já vi ali. Eu já vi ali. Eu já vi ali. Eu já vi ali. Receber pedido do Plainter. Fudo e três. E aí? Ajude ele lá fora. Oxi. Ah, eu já vi lá. Eu quero isso. É. Pior, com carro branco mesmo. Com carro branco. O carro dele está invisível. Que bosta. Cadê Miguel? O carro dele está invisível. Eu estou... Miguel, na última vez que tem que fazer isso, Miguel. Eu não queria ir nem com quatro... Nem mais com medo, Miguel. Eu não queria ir por causa que eu achei que eu ia ser atropelado pelo carro. Ah. Ele sumiu. Será que o carro dele também some com ele? Será que é um carro fantasma? Miguel, o carro dele tem um visível ali. É porque eu pelo menos consigo ir com o carro. Oxi, que bosta. Não está tendo mais nada. Tem telefone. Receber pedido do cliente. Se eu não me engano, você quer. Eu tinha uma comida aqui. Se eu não me engano, depois disso é a última comida da noite. Porque a coisa acaba, viu? Depois disso. Acho que agora vai acabar. Vai acabar, né? Vai acabar, viu? Toma! Eu vou continuar. Você me engano. Miguel, eu estou arrisando. A noite 3 vai ficar malunga. Não estou. O que eu estou vendo aqui? Não, aqui é a noite 2. Aê, noite 3. Parece dia, mas é noite. Oxi, capeta. Ah, mata os animais que eu estou jogando. Bora. Capa! 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 Só vermelho. O que é que eu estou fazendo? Hobbies Blade vai ser um... Hobbies Blade vai ser um... To crear teenini. Agora vai olhar se o Capetinha Torinão está lá. Tá. Ó. Sim! Tá não, tá não, tá não. Eu acho que vou entrar com a pele. Tá. Já ouviu? A Zinal tá quebrada Vem, vem, vem Como assim, cara? É porque a Zinal tá quebrada ali Bora ver aqui, resposta Seu nome Seu nome Seu nome, cara Por que me chamam? Já vai lá olhar Calma, ó, vou ver Por enquanto não apareceu nada Pois sim Ó, ele está vindo Em segundos Se esconder no freezer Que bosta Dezenove Ai, já me escondei Mas, Miguel, antes não era Até a noite 4 Aí, então, Miguel, antes Isso era uma noite 4 Até agora está uma noite 3 É, estranho Vai esconder Acorda só que a gente vai correr mais Excelente Bora ver Não dá susto, por favor Susto dele vira em braço Tá Até agora é nada Ah, ele derrubou a porta e mata a gente Papiroto Dia 4 Dia 4 Ah, ainda não custa Eu achava que uma coisa Que bosta Atropelaram o cara Será que tem noite 5 agora? Bora ver Meu, às vezes, Miguel Sabe dessa parte a gente tem que se esconder? Às vezes a gente tem que ver Que se esconder, Miguel E está fora do restaurante É, a gente pode testar isso Depois Depois Oxi Capítulo 2 Agora me dá uma 8 de Haha, bora E agora tem jeito Tem que zerar um sabor e ir para o outro É Legal Bora Vamos com esse novo Vamos com esse novo Aqui, ó É, só na cadeirinha Bora esperar Pum Pum Gonema 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 Ah, a puta dele ali Ah, bolera Ele falsificava 25 28 Ó, Vini É Eu vou ficar aqui na Nho, nho Tchau 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 Tchau, tchau.